E aí pessoal, acabou de chegar a atualização do Android 11 pro meu Galaxy S10 Será que vai ficar bom? Acompanha aí E pessoal, olha aqui Acabou de chegar pra mim, hoje né Atualização pro Android 11, até que enfim, pro S10 Plus né E a One UI 3.0 Então assim, eu já fiz o download aqui Agora eu vou instalar E em seguida a gente vai ver como vai ficar nessa atualização pro Android 11 De antemão, pelo que diz aqui ó Atualização do Android 11, One UI 3 A One UI foi criada pra ajudar você a se concentrar no que importa Nessa remodelagem visual, aperfeiçoou os lugares que você mais visita Como tela inicial, painel rápido Para reduzir distrações e destacar informações importantes Tornar sua experiência mais consistente As melhorias de desempenho Ajudarão os aplicativos funcionarem mais rapidamente Consumindo menos energia de bateria, que é o que a gente espera também E One UI 3 põe o controle nas suas mãos Com os novos controles de privacidade, permissões únicas, bem-estar digital e aprimorado Aqui tem algumas informações Design visual Atualizamos a aparência do One UI 3 de várias maneiras Grandes e pequenas Desde que ícones novos, mais consistentes E uma organização mais inteligente do painel rápido e das notificações O movimento está mais suave e natural Eu vou pular aqui só pra gente ter um ideia Melhora na personalização Recursos aprimorados Ligações e conversas Fotos e vídeo Tira fotos mais rapidamente com foco automático Exposição automática Aperfeiçoados Tem várias coisas aqui Então eu vou instalar E já volto pra gente ver Como ficou essa atualização Beleza? Pronto pessoal Celular atualizado Ó Como vocês podem ver Mudou aqui Já percebi que mudou O estilo dos números Aqui o negócio da digital né O simbolozinho da digital mudou E agora Hoje dia 7 de fevereiro Domingo Meu celular atualizou Tá? Eu atualizei Meio com receio Porque vinha alguns grupos O pessoal reclamando bastante né Então assim Meio que Eu fiquei com medo né Reclamaram da bateria Reclamaram de alguns bugs do sistema né Então assim Já estou com o celular aqui Em funcionamento E a primeira coisa que a gente vai perceber É que ó A barra de notificações Ficou transparente Né? Lá ficou transparente Olha que Diferente né? Transparente Agora tem aqui ó Aparelhos, mídia Que essa aqui é a minha primeira impressão Tá? Então eu vou trazer um vídeo mais detalhado Do Android 11 No Galaxy S10 Plus Depois né? Mas aqui é só pra vocês verem mesmo Como ficou Quando eu instalei Eu dei uma fuçadinha E reiniciei ele Tá? Porque toda vez que eu atualizo um celular Eu costumo Desligar ele um pouquinho Pra ele esfriar Porque a atualização Deixa o celular muito quente E isso meio que interfere Pra gente saber Se é bug né? Realmente do sistema Ou de fato Se é porque ele está quente Então eu desliguei ele um pouquinho Uns dois minutinhos Né? Não chegou a esfriar Mas Ele já melhorou um pouco Porque quando eu instalei Ele tava bem lento aqui Ele tava bem lento mesmo Então Eu já senti que ele deu uma melhorada Né? Ó Eu senti que ele deu uma melhorada Tá fluido Quando eu instalei Ele não tava assim Eu fiquei até preocupado Ele tava meio lento Assim Até pra descer essa barra aqui Ele tava lento Ó Voltamos aqui pro menu É Vou aqui Né? Ó Transparente Ficou até que bonito Ficou agradável Ó Mudou aqui os ícones Eu não Tipo eu não lembro que mudou exatamente Mas mudou Eu acredito até o formato aqui dos ícones Mas até que tá interessante Agora aparece aqui o seu nome Bem grandão Sua foto em destaque Ó Deixa eu ver aqui Sobre o telefone Informações de software Aí Versão UI 3.0 Android 11 Aí ó Atualizou mesmo Em Atualizado Galera Basicamente é isso Ó Minha primeira impressão Quando eu instalei Ele ficou lento Que isso? Poxa Ele ficou lento Mas Eu reiniciei Ele melhorou Né? Agora eu vou ter que utilizar Aqui pra trazer um vídeo Pra vocês Falando Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida Manda aí nos comentários Eu já vou até me adiantando Porque falaram Que nessa atualização Que teve Tiraram até o modo Instagram Aqui do negócio E tiraram E tiraram mesmo Não tem mais o modo Instagram No Android 11 Será que a câmera Melhorou? Ó Tive a função Foto em movimento Pra gravar um pequeno Videoclipe Acontece antes Cada foto É Tem esse negócio Novo aqui Função foto em movimento Mas eu vou fazer Um vídeo mais detalhado Eu vou ter que Meio que fuçar Mas essa é a primeira impressão Pensei que ia ter Uma mudança Até que maior Mas basicamente O que ficou aqui Transparente Essas opções Novas aqui E é isso Mas ficou agradável De se olhar Só espero que Igual a alguns vídeos Que eu tinha assistido A gente não tenha Problemas aí Com a bateria Descarregando muito Eu não sei se ele já Trouxe Alguma atualização Pra resolver Essa questão Da bateria Então pessoal É basicamente isso Android 11 No Galaxy S10 Plus Deixa as dúvidas Aí nos comentários Eu vou trazer Um vídeo mais detalhado Esse aqui foi Mais um Primeiras impressões Eu vou trazer Algumas dúvidas Mais relevantes Pra gente ver O que pode ser feito O que ficou legal O que pode ser melhorado E vamos ver Se vai ter mais Alguma atualização Durante esses dias Mediante as reclamações Sobre bateria Sobre sistema Travando Fiquei sabendo Fiquei sabendo De aplicativos Fechando Sozinho Eu também vou Utilizar aqui Pra ver se vai acontecer Isso comigo De fato Instagram fechando Coisas do tipo Beleza? Então pessoal Se você gostou do vídeo Deixa aquele gostei Pra ajudar aí no canal E se inscreve Ativa o sininho De notificações Pra não perder As próximas novidades Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Tchau